Rapaziada, eu quero começar esse vídeo não falando sobre o Atlético, mas falando sobre o seu bolso. E nem o Merchan, nada disso, mas é uma dica. Atlético já ganhou na rodada. Quem seguiu minhas dicas de ontem, botou um dinheirinho no bolso. Sugeri boas odds, humildemente, acho que dá pra dizer que eu sugeri boas odds. Só que agora, é uma dica mais infalível ainda, velho. Assim, não tem como eu não reforçar essa dica pra vocês. O QR Code da KTO já tá aqui. Véi, Curitiba. Lanterna do campeonato. Não ganhou nenhum jogo. Se eu não me engano, é a pior defesa do campeonato. Vai jogar fora de casa contra o Grêmio. Motivado, estádio cheio, Grêmio na parte de cima, podendo subir ainda mais na tabela. Não perde essa oportunidade não, meu querido. Não perde essa oportunidade não, vai lá na KTO, vai. Agora a gente já pode falar de futebol. Porque eu separei cinco fatos importantes do jogo. Cinco boas notícias de Atlético e Corinthians pra gente trazer e repercutir aqui. Porque eu de verdade acho que foi uma partida de boas notícias. Foi uma partida de bons sinais. O Atlético, ele vem num momento de reformulação na temporada. O próprio Fernandinho, acho que na entrevista que ele deu ali pra emissora de TV, pra casa de TV, pra TNT Esportes, ele falou sobre reconstrução. Só que é uma reconstrução perspectiva. Eu acho que esse que é o grande ponto. Não é uma reconstrução que a gente tá chateado de fazer. É uma reconstrução que era necessária. Era uma reconstrução que a gente precisava fazer. Era uma reconstrução que tava tudo muito indicando que daquela maneira não dava pra continuar. E eu não sei nem se a gente já chegou no mundo ideal. O mundo ideal é muito difícil da gente entender qual é. Putz, qual é o mundo ideal? Mas eu acho que com certeza não era aquele. Esse pode ser o início de um desenho nesse sentido. Mas com certeza não era aquele. Primeira notícia pra gente repercutir aqui. Positivamente. Óbvio. Retorno de Fernandinho. Jogou muito bem. Jogou muito bem e nem foi uma das grandes partidas do Fernandinho. Mas eu insisto na minha teoria. O Fernandinho é sim o melhor jogador do futebol brasileiro. O Fernandinho é sim a melhor peça que a gente tem no futebol brasileiro. Sem dúvida. Porque o time quando o Fernandinho tá em campo passa a fazer muitas coisas boas. Quando o Fernandinho não tá em campo, o Atlético tem dificuldade com a bola. Enquanto o Fernandinho tá em campo, essa dificuldade ela não surge. Porque o Fernandinho ele é o volante que sabe jogar de costas e sabe jogar de frente. O Atlético quando tem a bola sem o Fernandinho sente mais dificuldade. Quando tem o Fernandinho sente menos dificuldade. O Atlético quando precisa fazer um jogo mais longo, se sente mais à vontade com o Fernandinho. Por exemplo, numa bola que ele enfia pro Vitor Roque, driblar o Juiz e bater. Então assim, o Atlético tem o seu leque de bons atos que ele faz muito potencializados quando o Fernandinho tá em campo. Então assim, foi uma grande notícia ter o Fernandinho de volta. Pra mim é sim o melhor jogador do futebol brasileiro e faz todo mundo melhorar. O impacto do Fernandinho no meio campo ali do Atlético, em um meio campo que cada vez tem mais gente, é muito claro. Fernandinho melhora o Eric, Fernandinho melhora o Cristian, Fernandinho melhora o Vitor, Fernandinho melhora o Kelvin, que tava todo momento ali no lado direito com ele, melhora o Canóbio, melhora... Enfim, todo mundo que tá próximo ao Fernandinho. Fernandinho pressiona bem, Fernandinho encurta bem espaço, sabe a hora de fazer falta, sabe a hora de parar a jogada. Mas sabe a hora de acelerar, sabe a hora de ir pra frente, sabe a hora de esticar uma bola. É muita qualidade junto, a inteligência, é um nível de assertividade, é coerência. O jogo do Fernandinho é muito coerente e é uma grande notícia a gente ter o Fernandinho de volta. Já fica de fora de novo do jogo contra o Palmeiras. Infelizmente, a gente tava com o Fernandinho pendurado, tomou o cartão amarelo. Vamos ter que se virar sem o Fernandinho contra o Palmeiras, mas tendo o Eric já dá uma tranquilidade, né? Ficar sem Eric e Fernandinho que é brabo. Tendo o Eric já facilita alguma coisa, deve ser Eric e Hugo Moura, imagino eu. Óbvio que nem tem comparação o Fernandinho e o Hugo Moura, mas é o que a gente tem pra hoje. Outra notícia muito positiva. Eu não aguentava mais ver um lateral direito falhando, cara. O Madison, ele esgotou toda a minha dose de paciência pra laterais direitos que podem entregar resultados. O Madison entregou alguns resultados contra o Botafogo, contra o Atlético Mineiro, contra a América Mineiro, contra São Paulo. Eu tô num nível de esgotamento com o Madison muito grande. E o Kelvin, sabendo disso, sabendo da minha irritação, entrou em campo, fez uma partida essa, cara. Partida muito segura defensivamente, mesmo com o Corinthians levando alguma vantagem ali no segundo tempo pelo lado esquerdo, com a entrada do Fábio Santos. O próprio Wesley falou que o Kelvin também não tava conseguindo arrastar mais tanto, mas não acho que a gente tenha visto tantos problemas, não acho que a gente tenha visto tantas situações. Mas, de maneira geral, foi o nosso líder em passe decisivo no jogo, ganhou a maioria dos duelos, acho que ganhou mais de 60% dos duelos, fez uma partida segura, participou do gol. Se a gente tem esse lateral direito aí, a gente é um dos melhores laterais direitos do futebol brasileiro, se a gente tem essa versão do Kelvin, a gente tá muito feito. Outra notícia. Acho que deu certo os três zagueiros, né? Acho que dá pra gente afirmar que, dentro das possibilidades ali, os três zagueiros encaixaram, os três zagueiros funcionaram. Acho que não tem nada muito significativo pra gente reclamar dos três zagueiros. Sei que o pessoal sempre vai acabar reclamando de alguma coisa, mas acho que os três zagueiros, porra, se entenderam muito bem. Cada um soube compensar quando o outro se locomovia, principalmente o Zé, né? Porque tava naquele mecanismo de Christian e de... Naquele mecanismo de Christian e de Zé pra fechar o lado esquerdo. Então, o Pedro Henrique sabia fazer bem a cobertura, o Thiago Heleno sabia fazer bem a cobertura. Então, acho que o entendimento dos três funcionou. Eu bateria pro restante da temporada. Acho que, assim, defensivamente, a gente encontrou uma solução. O Christian se apresentou muito bem pelo lado esquerdo. E também, a escolha pelos três zagueiros criou um efeito no meio campo, né? Porque você teve mais gente num setor onde o Atlético é muito bom. Então, assim, o Atlético conseguiu criar mais linhas de passe, o Atlético conseguiu concentrar mais gente num setor específico, também pelo fato dos três zagueiros dar mais liberdade pro time como um todo. Gostei bastante, cara. Gostei bastante. Acho que o Thiago se sente mais confortável como esse zagueiro de sobra. Pedro e Zé também vão ter alguém pra fazer a cobertura. Acho que todo mundo sai ganhando e é aquilo, né? O Atlético, ele não marca mais individual. Então, assim, marca por zona. Então, pensa, é muito melhor você ter três caras defendendo uma zona específica do que dois. Acho que não tem muito pra onde correr. Outra notícia muito boa. O momento do Vitor Roque. A gente não sabe quando o Vitor Roque vai pro futebol espanhol. A gente não sabe quando o Vitor Roque vai ser jogador do Barcelona. A tendência é que ele seja jogador do Barcelona, mas ainda existe uma indefinição. O que esperar e quando esperar que o Vitor Roque se vá partir? Mas eu acho que o Vitor Roque, ele tá caminhando pra melhor versão do Vitor Roque com a camisa do Atlético. Aí você vai me falar, pô, Thiago, mas ele tá um ano aí, é natural que ele evolua. É. Mas ele evolui tão significadamente da temporada passada, de maneira tão significativa, na real, da temporada passada, que me assusta, cara. Me assusta parar pra pensar onde o Vitor Roque pode chegar. Hoje foi mais um gol, poderia ter feito outro por questão de detalhe. Mais um grande time do futebol brasileiro, os times do eixo, né? No final das contas, eu quero entender quantos times do eixo o Vitor Roque vai carimbar antes de ir pra Barcelona. Porque, ó, em São Paulo já foi Corinthians, já foi Palmeiras, já foi São Paulo, que eu me lembro de Santos ainda não. Aí no Rio de Janeiro, já foi Flamengo. O Minas e Sérgio ainda não. E já foi Botafogo. Aí em Minas já foi Atlético Mineiro. Ah, e falta Grêmio e Inter, acho que ainda não também. Posso estar esquecendo de algum. Mas tá cada vez marcando mais times do eixo. E uma versão boa do Vitor Roque, né? Uma versão que explora profundidade, uma versão que domina a área, uma versão muito potente na hora de antecipar. O índice de desempenho do Vitor Roque antecipando zagueiros é loucura. É loucura. Acho que não tem nenhum zagueiro hoje no futebol brasileiro que consegue acopar o Vitor Roque na corrida. Quando ele dispara, quando ele desmarca. E assim, isso possibilita que ele chegue sempre na frente, finalize sempre na frente, vem melhorando o jogo aéreo, vem sendo um atacante mais completo. É assustador pensar o nível que esse garoto pode chegar. É muito assustador pensar o nível que esse garoto pode chegar. E pra terminar, talvez a grande notícia, a melhor notícia, e tem uma notícia extra, fica até o final. É que o Atlético joga futebol. Que a gente viu um jogo do Atlético propositivo, atacando, contra-atacando, pressionando, fazendo muitas coisas boas. O Atlético criou pra uma goleada. Acho que é um ponto de evolução que o Wesley com certeza vai conversar com o grupo. Dá pra gente ter resultados ainda mais satisfatórios. Dá pra gente ter resultados ainda mais confortáveis. Se o Atlético acertar o pé. Eu acho que essa mudança tem nome e tem sobrenome. Wesley Carvalho. Beleza, rapaziada? E pra terminar, a notícia bônus é falando do... Do... Do Arreagada, né? Arreagada entrou em campo, finalmente. O Wesley vem acertando tanto que deu até minutagem pro Arreagada. Tô vendo aqui o Atlético, nesse momento, 23 e 6 da noite, é o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro. O Atlético, nesse momento, se encontra, por exemplo, a dois pontos do terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, que é o Fluminense. Provavelmente vai ser o Grêmio. O Grêmio enfrenta o Curitiba. É... Então, assim, vamos ver como vai se sair esse confronto de Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. O Atlético volta a olhar a parte de cima da tabela de maneira mais consistente, né, rapaziada? O Atlético volta a ver essa tabela mais próxima aí. Valeu? Tamo junto, Aranço. Tchau.